Shalom, queridos e amados filhos, com muita alegria, muita paz, muita esperança. Nós estamos trazendo até vocês a Palavra de Deus para esse dia. Livro de Êxodo, capítulo 3, verso 2, diz assim, Apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Aqui está falando que Moisés, quando apacentava o rebanho de Getro, seu sogro, ele levou o rebanho para o deserto e chegou no monte de Deus, o monte Horebi. Então ali naquele monte de Deus, enquanto ele pastoreava as ovelhas, Observe que os sábios dizem que Moisés foi escolhido por Deus porque ele tinha esse cuidado com os animais, com as ovelhas. E Deus viu que ele, tendo tanto cuidado com os animais, do seu sogro, demonstrava uma grande humildade. Que um homem que foi general, um homem que poderia ter sido o faraó do Egito, Um homem que tinha tantas coisas para se orgulhar, ele estava ali pastoreando as ovelhas do sogro. E por isso Deus o escolheu e apareceu numa sarça. Então Deus escolheu Moisés pela sua pequenez, sua humildade, por ele estar cuidando das ovelhas que nem eram dele. Isso nos lembra também de Davi, que cuidava das ovelhas do seu pai, e que Deus escolheu Davi para ser o grande rei. Então Deus cumpre a palavra de buscar as pessoas lá, mais humildes. Então quando Deus aparece naquela sarça, a sarça que ardia e não se consumia, é o graveto, assim, o mais comum, é como se fosse, nós chamamos aqui no norte, graveto, aqui no sul a gente chama de guanchoma, que é a planta mais comum, mais humilde, que não tem valor. Ninguém vende aquilo por preço nenhum, porque não tem um pingo de valor. E por que que a sarça estava... Deus se manifestou naquela sarça como fogo e ela não se consumia? Porque Deus está dando uma mensagem para você, que nós, por mais humildes que sejamos, podemos sim receber a Shekinah, a presença de Deus na nossa vida. Então, onde você estiver, coloque a mão no seu coração e peça para Deus te usar como usou Moisés. Moisés foi usado para tirar o seu povo da maior miséria, da maior desgraça, das maiores pragas do mundo. Deus usou Moisés para tirar o seu povo. Então peça que Deus te use para hoje livrar a nossa nação, a nossa cidade, a nossa família, das pragas que estão vindo sobre ela. Deus está chamando hoje pessoas simples, comuns, que se levantem contra as pragas e que tenham cuidado com as ovelhas, com as pessoas e protejam as pessoas, como Moisés protegia as ovelhas. Esse é o nosso chamado. Por isso que a sarça vai arder na sua vida e o fogo de Deus dentro de você vai queimar, mas você não será consumido, porque você é como a sarça. Com muita fé, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós ouvimos essa palavra e nós queremos que o Senhor nos use, como o Senhor usou Moisés. naquele dia que o Senhor chamou para deixar de ser um simples pastor que pastoreia ovelhas do seu sogro, para ser um grande pastor de ovelhas, para pastorear todas as ovelhas de Israel. Usa cada chefe de família hoje, Senhor. Dá direção para cada um, para que todos possam, sim, ser usados por Deus para salvar o teu povo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Então, nesses poucos minutos que nós temos, nós queremos deixar para vocês essa palavra e pedir que você escute a aula sobre a Páscoa. Nós orientamos como que a gente pode trazer a salvação para o nosso povo. Como se pode trazer salvação para a tua família. Te aguardamos lá. Deus abençoe. Shalom. Tchau.